um momento assim descontração não tá fazendo nada por que eu posso transformar essa filmadora aqui VHS em HD também tá vou mostrar para vocês agora só aguarda um minutinho muito bem estou de volta aqui ó com a filmadora já só que transformada em HD também VHS HD agora você vai ter uma filmadora VHS HD aqui galera vou dar para vocês filmadora VHS HD então você pode ter você pode estar usando sua filmadora VHS com HD isso quer dizer é uma revolução assim você tá podendo usar o que é seu é uma coisa antiga que muitos falam que é ultrapassado já é equipamento que não dá para usar mais não é mentira eu tô provando para vocês aqui que dá para usar a filmadora VHS com HD tá vendo aí então faça na sua também isso usufrua do seu equipamento para quem vender barato para quem jogar fora você agora pode ter a tecnologia juntada com uma coisa que de repente você ia jogar até no bicho tem gente que tá jogando no lixo gente como é que pode mas você pode ter sua VHS com HD muito obrigado pela atenção de vocês espero que vocês aproveitem e usufrua dessa dessa inovação